Olá pessoal, a gente estamos aqui para mais um vídeo e desde já quero agradecer a dona Léo do canal da Léo que mandou um convite para mim e para minha mãe para abraçar o projeto Viva Outono não foi manhã? foi aí manhã hoje quer mostrar um pouco das plantas dela medicinal vai lá manhã, comece pronto, aqui é o macafá aí esse é o pré-remedio para problema de coração faz o chavinho e toma e esse daqui é o arruda o arruda serve para dor dor de mulher, quem está com aquelas dor na barriga mulher quando está menstruada e tem gente também que bota muito na orelha de quem serve para descorte e esse daqui é o alecrim está bem bonitinho aqui de baixo e esse daqui é a figa branca serve também para problema de câncer quem tem problema de câncer e é? é o povo toda vez vem buscar aqui eles estão todos peladinhos que o povo leva já levaram muito dele e já faz tempo não é mãe? que a senhora tinha um pé bem grandão aqui foi aí morreu porque estava todo peladinho que o povo levaram aí pegou nasceu os pezinhos aí ficou aqui aí já está desse jeito o povo já está levando de novo serve para muita coisa esse remédio aqui essa ortiga branca sim mãe aí também vamos mostrar aqui um pouco das grapetes da senhora que a senhora já fez as mudas aqui é a minha grapetes fiz as mudas dessa e a senhora está fazendo as mudas escondidas né? que ela disse que era para fazer as mudas como a gente para gravar um vídeo mas eu vou fazer a senhora está fazendo as mudas escondidas não está dizendo nada olha aqui outro pezinho aqui que eu mudei aquele de lá e aquele de lá e aquele que tem lá na frente quatro pezinho já é daqui uns dias eu vou eu vou aprantar mais fazer a muda e já tem aqui as hortênsia? é não pegou o galho que já tem já está pegado esse pezinho está pegado já olha aí tem aqui minha outra aqui hortênsia hortênsia também essa aqui é cor de rosa aquela dali é azul azul mas depende da terra é essa daqui é o pezinho de planta que eu tenho que eu aprantei esse daqui foi umas mudinhas que eu fiz ontem esse é a muda e meu pezinho de planta eu botei ele aqui para ver que ele não se quebra as folhas já de margaria de comer é bem bonito de violeta violeta que eu aprantei aqui a muda né tem mais aqui é grapete aqui é orquídea grapete é outro pezinho outro pé aqui deixa eu focar vamos lá agora mostre esse aqui mãe esse aqui é o show que o povo tudo inrepedir a senhora quando bota fruto não fica um é viri 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 é vou até aumentar aqui ó viri viri pegar um aqui ó aqui ó aqui ó é bem docinho ele bem docinho dê uma mordida mesmo para o povo ver isso é o show ele serve para que manhã para diabetes para diabetes é aí eu corto ele bem cortadinho boto isso dava eu vou beber boto na geladeira é azeve demais senhora aí como é que faz a senhora bota na geladeira corta ele boto ele boto uma vasilha e boto e todo dia eu bebo é de manhã aí vamos mostrar mais o pai mesmo já te deu da folha larga esse daqui folha larga é da folha larga hortelã da folha larga é esse daqui é outro meu pedinho como é o nome desse aqui é bromelha sim bromelha já tá botando a flor olha lá o caixinho lá é e aqui é a minha mudinha que eu que eu fiz tudinha botei aqui aí aqui mesmo mostra isso aqui é mais pronta medicinal né é esse daqui é pé de cidreira cidreira é já ainda agora o homem veio buscar foi foi para a dona Luísa serve para que para dor de barriga serve para tudo quanto de coisa para problema de neus tem que ter que com pré de depressão aí para o chá com capim santo aí bota eu vou tomando esse daqui já partiu porque eu estou tomando ele esse daqui o médico mas eu vou tomar esse daqui né que a senhora quer mostrar né tá bem lindo é bem grande outros pés no pequenino tá bem grande deu uma mordida de endoso na fruta que é o manhã vacina demais vacina aqui né uma plantinha que eu botei aqui também trota um matinho chama aí mostra aqui agora seus seus porquinhos aqui a mulher trouxe três porquinhos para eu ontem aí eu a plantei aqui dentro e a mudinha daquelas plantas foi que a senhora pegou não foi? foi daquelas que eu peguei aí azul um rosa outra azul outro rosa e aqui foi a mudinha do rabo de carneiro que o povo diz que é rabo de carneiro eu não sei nem como é o nome dessa planta sim mãe vamos ali mostrar outra orquídea com a grapeta que eu quero mostrar ali para o povo ver bora olha aqui meu pezinho de orquídea né é grapeta agora vê pessoal essa aqui ela está botando de duas cores bem bonitinha branca e rosa é roxo é roxo é roxo estou amando ele porque ele está botando muito tá está bem lindo ele e para lá tem mais alguma planta medicinal tem não né vamos mostrar ali o rumã é da senhora que era para a gente ter mostrado ele com aquele que a gente tirou não era era e essa aqui é o rumã dela rumã também serve para remédio também o povo serve para a garganta que está com problema na garganta tinha uma bem grande a gente já tirou essa semana é tem outra está aqui miudinha olha aqui as flores rapidinho está miudinha aqui olha está aqui está miudinha é e a senhora quer mostrar qual o pé de IP da senhora é é quero mostrar meu pé de IP como é que está lindo para vocês e quero mostrar a minha rosa que está abrindo tudinho vem cá mostra por aqui é aqui uma o botão da outra aqui mostra outra aqui tem essas daqui está tudo aberto já está botando tudinho essas daqui debaixo as coisas mais lindas esse daqui que está coisa linda esse daqui está bem bem perfumado depois passa na rua chega aqui caiu as pétalas está caindo as pétalas todas todinha pronto e aqui os pés de Maria sem vergonha aquele que tu me desce os pés de Maria sem vergonha está bem bonitinho isso aqui foi o que eu trouxe da praia isso aqui está bem bonitinho e isso aqui é o buquê de noiva não é mãe? é e o buquê a mulher botou que era buquê de noiva aqui olha 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 aqui o botão de rosa de todo canto tem e esse daqui é meu pé de só de pampula de pampula está abrindo já o pé de pampula já botou uma está abrindo a outra é gente foi o vídeo aí que a dona Léo convidou a gente para bem-vindo outono e desde já quero também convidar também a Ariela Maia e o canal Recanto da Rua aí vai mãe agradeça também muito obrigado a vocês muito obrigado dona Léo né dona Léo do canal da Léo é do canal da Léo né mãe é se vocês quiserem que vocês gostaram desse vídeo aí vocês dão um like aí compartilha gente dá um like dá um like e compartilha não me enrolei pode compartilhar né mãe é muito obrigado e um abraço para vocês muito obrigado e um abraço e até o próximo vídeo